Oi pessoal, tudo bem? Seu Zé Marcos. Se a Xeng. Xeng, a gente está vivendo um momento em que o mercado está muito rolátil, as ações estão, as ações variando muito, a bolsa oscilando demais. Então eu queria ver com você se você tem algum método de avaliação de empresas, de ações, de uma maneira objetiva, rápida e simples. Puxa, está cheio de oportunidade no mercado, né? Olha, o método mais legal para usar, mais rápido, é o múltiplo. E o que é múltiplo? É plano de milhagem? Qual que é a lógica por trás disso? Olha, semelhança com plano e milhagem é só tabuada, tá? Mas é assim, na verdade o múltiplo está no sangue de muitos investidores, de todos os investidores. Imagine que você está querendo comprar um apartamento. Você tem na sua cabeça qual múltiplo aquele apartamento? Que são metros quadrados, o valor por metros quadrados, por exemplo. Para aquele quarteirão, com aquele tipo de apartamento, para aquela localização, vamos supor que seja 5 mil reais. Então, se tiver um apartamento de 100 metros quadrados, esse apartamento deve valer 500 mil reais, certo? Agora, você que é investidor vai exatamente para esse mesmo local e encontre um outro apartamento muito semelhante por 400 mil reais. O que está acontecendo? Por quê? Porque esse apartamento, por ser muito semelhante no mesmo lugar, com a mesma qualidade, deveria valer o mesmo preço. Deveria valer 500 mil e não 400 mil. Esse que é o raciocínio de múltiplo. O raciocínio te dá uma referência de preço. Aí você consegue variar o que é preço barato e o que é preço caro. E para a empresa, a mesmo racional avalia a empresa por metro quadrado? Como que funciona? Quanto que ela mede, o tamanho dela? É verdade. O metro quadrado não, mas é semelhante. Eu pensei em lucro. Unidade básica da empresa é lucro. E uma das unidades básicas, muito utilizada no método de avaliação de empresa, de valuation, chama EBITDA. O que é EBITDA? EBITDA é lucro antes de juros, imposto, depreciação, modização. Mas é um monte de coisa. Na verdade, como você calcula isso? Você pega a receita operacional da empresa, menos despesa operacional. É aquela coisa. É uma medida de lucro operacional. É, não é exata lucro operacional, mas é aquela coisa. Pega a receita, menos despesa. E aí você tem uma ideia quanto vale essa empresa no seu múltiplo do seu setor, do seu tamanho. Pois é, vamos supor que seja 7. Então, o que o investidor espera? Para uma determinada empresa que fatura, que tem seu EBITDA, 5 milhões vezes 7. Então, essa empresa, o valor dessa empresa deveria ser 35 milhões. É mais ou menos. Isso é valor justo. É, esse é o valor do negócio da empresa. Mas é o que eu pago pela ação dela, pelas ações? Não, mas é exatamente aquele mesmo racional que muita gente tem. Você compra um carro, mas esse carro está endividado. Você não vai pagar o preço do carro. Você pega o preço do carro, menos dívida. A empresa é a mesma coisa. Você pega o valor dessa empresa, de 35 milhões, menos a dívida dessa empresa. Aí você pode usar para calcular o valor patrimonial, utilizando o número de ações. Número de ações, você vai ter preço de ações. E aí tem um outro indicador, justamente, vai direto desse valor patrimonial, que é preço da ação dividido por lucro líquido. Ah, interessante. Aí é a mesma lógica, né? Então, se eu tenho um múltiplo de preço sobre lucro de 10 vezes, quer dizer que o valor das minhas ações vale 10 vezes o lucro líquido que eu tenho. Então, vamos supor que nada mude, que eu tenho o mesmo lucro durante um determinado período, mesma coisa de dividendos. Esse múltiplo de 10 quer dizer que eu vou demorar 10 anos recebendo aqueles dividendos, os mesmos dividendos, para recuperar o valor que eu paguei pela ação. Perfeito. Então, quadre bem. Se você está pensando em investir em ações, dois múltiplos, muito importante. Um é o valor da empresa dividido por ebítida, esse é o primeiro. E o segundo, que é, na mão de conversa, falar, é preço da ação dividido por lucro líquido por ação. E quanto maior o múltiplo, mais valorizado a empresa está. Sim, mas você que é com barbatos, certo? Exatamente. Bom, se você gostou do nosso vídeo, curta a gente no canal e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Bom investimento.